Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para periferia, governar para pessoas com deficiência, governar para as pessoas que compõem a maioria desse país, que são as pessoas que labutam das 5 da manhã às 10 da noite para ganhar o pão de cada dia. Para governar este país é muito difícil, porque é muito fácil é contratar um viaduto, muito fácil é contratar uma ponte, se bem que tudo isso é muito importante para o país. Muito fácil é contratar até uma ferrovia, muito fácil é até fazer uma universidade. Agora é difícil, é você lembrar que tem gente que não vai usar essa estrada, que não vai usar essa ferrovia, que não vai nessa universidade e que você precisa ir até elas para dizer, se vocês não podem ir até mim, eu venho até vocês.